E aí pessoal, tudo bem? Marcela Pontes fazendo aqui mais um vídeo para vocês e trazendo agora aqui uma novidade para o canal que eu sempre quis ter, sempre achei bacana vejo alguns canais que usam isso e eu queria trazer aqui para o nosso canal e ter aqui também para dar um efeito melhor aqui na imagem do que eu estou falando pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês eu estou falando desses dois produtos aqui, são três afinal, né? Três e a gente vai estar fazendo aqui Ei xerico, seu amado Duas horas depois Eu pesquisei pela internet, achei o produto, só que o frete ficava muito caro se fosse pelo Mercado Livre e se fosse pela Gearbest ia demorar 30, 40 dias para chegar a esse produto então eu vou estar trazendo aqui para vocês que é isso aqui, ó que a gente vai abrir aqui, eu trouxe, já tirei aqui do pacote grande, né? Como eu comprei aqui numa lojinha então eu trouxe já assim separado e vou estar abrindo aqui junto com vocês e vou estar instalando aqui, vocês vão ver a diferença que vai dar aqui no nosso estúdio aqui, né? Então acompanha o vídeo Se não for inscrito, já se inscreve aqui, tá? Para ficar por dentro dos novos vídeos e se já for inscrito, dá o seu gostei aí e compartilha o vídeo para estar ajudando a gente, valeu? Vamos para o vídeo, vamos para o unboxing, né? Vamos nessa! Bem pessoal, então está aqui o que eu comprei foi isso aqui, ó LED Strip Light que é aquelas fitas LED então aqui é o pacote onde vem a fita e mais essas duas caixinhas aqui que a gente vai estar abrindo agora para a gente ver Vamos primeiro abrir esse pacote aqui aqui ele fala que é uma fita LED, né? é Strip Light LED ela é de 4 watts aqui, ó estou falando aqui, ó 4 watts, né? ela é 12 volts aqui, ó 12 volts e ela é 3 cores, né? que é Red, Green e Blue que é vermelho, verde e azul tá? e a grossura dela é de 10 milímetros vamos abrir aqui para a gente ver como que ela é deixa eu tirar aqui então aqui dentro ela vem assim, ó vem enroladinha tá vendo? aqui é o lugar onde vai encaixar a energia tá? aqui no verso dela já vem essa fita aqui, ó que você vai destacar aqui para você poder colar porque ela é colada, né? aqui são os LEDs dela vamos pôr assim, né? para focar melhor aí os LEDs tá? aqui os controladores os LEDs belezinha e ela é de 5 metros essa aqui eu comprei, tá? ela veio aqui enroladinha vamos deixar aqui e vamos ver o que tem aqui nessa caixinha nessa caixinha aqui vem, ó aqui o controle remoto dela aqui, ó controle de ligar desligar aumentar baixar as cores, né? vermelha verde e azul e branco onde ele liga todas as cores para dar o branco aqui é a intensidade de azul intensidade verde intensidade vermelho os modos flash strobo que é para ela ficar piscando é fade para ela ficar apagando e acendendo bem bacana e o smooth que é meio bem fraquinhos, tá? a gente vai ver depois vamos testar eles também e aqui veio o controlador do isso aqui é o controle remoto para o controle, né? a gente vai ligar ela aqui, ó que é o que vai dar o controle remoto aqui, ó tá? aqui dentro deixa eu ver aqui mais vem isso aqui, ó isso aqui é para você emendar digamos que eu comprei mais 5 metros aí eu coloco aqui, ó nesse cantinho e emendo a outra a outra fita aqui então isso aqui é uma emenda para aumentar mais elas e aqui nessa outra caixinha veio a fonte de energia que ela precisa de energia para ligar então vamos deixar a caixinha aqui então aqui veio uma fonte a fonte é de 12 volts e 3 amperes de energia não entendo muito bem não mas é isso então vamos ver aqui coloca aqui o que veio então tá aqui, ó controle, a fonte esse aqui é o que veio a gente vai estar instalando aqui mas primeiro eu vou ligar aqui e testar para a gente ver como é que ele funciona, tá? como é que fica pronto aqui, ó liguei já a fonte aqui na tomada e nós vamos ligar ela aqui para a gente ver vamos primeiro encaixar aqui, né? encaixar aqui aqui, ó pessoal na hora de encaixar aqui esse modelo que eu comprei deixa eu ver se dá de pôr o foco aqui para mostrar aqui para vocês uma coisa aqui deixa eu pôr assim que fica mais fácil para focar, né? aí, focou pronto deixa eu mostrar aqui ele vem com essas duas setas vem essa e aqui tem uma setinha então tem que colocar assim, ó encaixar elas aqui, ó ok? encaixei pronto tá ligado aqui aí agora eu vou ligar a energia aqui olha aí ela já tá piscando aqui, ó e agora vamos ver aqui no controle deixa eu pôr o foco aqui nela, né? deixa eu pôr ali é, não pegou muito bem não vamos pôr aqui vamos testar aqui, ó vamos testar o vermelho ah tá tem que apontar aqui para o controle remoto, né? então vamos pôr esse controle remoto do lado de lá aí vai ficar mais fácil pronto aqui ela já tá lá já tá ligada aqui, né? liguei na energia e agora vamos testar aqui as cores, né? vamos desligar ela para ver se tá funcionando beleza, ó o controle desligou ligou vamos ver aqui é só a vermelha ok? ele parou só na vermelha vamos ver aqui a verde é a verde e a que eu vou usar mais que é a azul que eu acho bacana esse efeito na tela, né? azul vamos ver aqui e a branca ele acende todos os LED vocês vão ver aqui eu vou pôr azul e agora eu vou mostrando aqui as intensidades é um azul ó mais fraco mais mais ó, viu? são várias intensidades quase não dá de perceber na câmera aqui seria o do verde aqui seria o do vermelho ó, que massa muito bacana, né? e vamos aqui nessas funções aqui agora que nessa primeira aqui do controle seria a função de flash que mostra aqui deixa eu focar aqui aqui ó flash vamos ver o que o flash faz ó ele fica piscando várias cores vamos ver agora a função do strobo ó, o strobo como é que fica um reto bacana, né? deixa eu ver aqui fade ó, o fade ele dá umas piscadinhas e vai apagando ó, que massa chique e o smooth esse smooth ele fica piscando igual árvore de natal e também temos aqui deixa eu voltar aqui pro azul que é o que eu mais gosto e aqui também tem a intensidade vamos diminuir deixa eu ir apertando aqui pro outro lado aqui pra ir ó, vai baixando bem fraquinho bem fraquinho viu que massa ó, bem fraquinho aí agora vamos aumentar aumentando aumentando e ele vai aumentando e isso funciona pra todas as cores agora eu vou instalar elas aqui pessoal deixa eu pôr aqui nesse modo aqui não, nesse não eu gosto desse aqui então agora pessoal vou instalar ela aqui no estúdio e vou gravar com ela já instalada aqui pra vocês verem aí tá beleza como é que ficou aqui e o que que mudou bem pessoal então é isso aí aqui já tá instalado aqui, né? eu já instalei aqui no meu mini estúdio aqui, né? aqui atrás não sei se vocês notaram nos outros vídeos eu tava gravando com fundo meio escuro meio preto e esse eu voltei pra essa cor que é do início do canal eu sempre usava essa cor aqui é porque como eu ia instalar essas luzes eu queria ver se ficava melhor nessa cor só que eu acho que não ficou legal não mas depois eu vou pintar isso aqui de branco pra ver se dá uma melhorada aqui vocês estão vendo aqui no canto tá meio azulada que eu deixei naquela cor azul vamos testar aqui na cor verde ó, a cor verde ela não fica muito bacana não, né? e a vermelha também que aí não fica mesmo eu gosto bastante mas é dessa cor azul aqui mesmo então vou deixar assim e aí, o que vocês acharam? gostaram dessa novidade aí? antes que eu me pergunte pessoal, eu paguei R$50,00 nesse kit né, que foi a fita de 5 metros o controle a fontezinha de energia né, tudo isso foi R$50,00 aqui na cidade próximo de onde eu moro tá pela internet eu achei bem mais em conta achei de R$17,90 só que como eu moro aqui na região norte o frete ficaria muito muito caro né, ficaria R$56,00 só o frete talvez onde você mora aí seja até mais barato talvez você ache mais barato comenta aqui embaixo mais ou menos quanto é que custa um kit desse você sabe se tem na sua cidade quanto é que custa aí pra gente aqui comenta aqui embaixo e aí, gostou? espero que tenham gostado bem galera, esse é o vídeo aí valeu é, mas só pra compartilhar um pouco aí com vocês essa minha alegria que eu sempre quis ter um bichinho desse aqui né, um LED desse aqui mas é isso aí galera então se você gostou já deixa um gostei se não for se inscreve aqui no canal e sábado ou domingo vai ter um vídeo novo aqui no canal uma série bem bacana que eu tô fazendo agora daqui a pouco eu vou gravar ela pra liberar aí no sábado ou no domingo então se inscreve aí ative as notificações pra você assistir aí esse vídeo que vai estar muito bacana valeu galera então é isso aí fiquem todos com Deus fui! Tchau Tchau